Salve, salve rapaziada, aqui é o Mano Fê, tá ligado? Trazendo mais um Mano Fê Reage Hoje a gente vai reagir a música A última vez do rapper Hungria Tá ligado? Quem não conhece Hungria, mano? Aquele cara que tem aquela famosa música Amor e Fé, tá ligado? Que é boa pra caramba, geral conhece Tem outras músicas aí também Pô, muito bom E o cara acabou de lançar uma música nova Tá ligado? A papo de umas 5 horas atrás, mais ou menos E o nome da música é a última vez Pelo que eu vi na capinha, parece ser um tipo de acústico Entendeu? Aí vamos conferir Mas já de antemão, peço que vocês aí Deixem aquele like, tá ligado? Que fortalece muito o corre do amigo aqui Deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal Deixa aí nos comentários Qual música, qual artista vocês querem que eu traga aqui Entendeu? Pode ser famoso Pode ser internacional, pode ser independente Seja lá o que for Deixa nos comentários aqui quem vocês querem que eu traga aqui pro canal Um react, tá ligado? E de antemão também Passando pra avisar que saiu meu álbum Looked de estúdio Tá aí no meu canal É só vocês procurar E vou citar 3 músicas aqui Que eu posso falar pra vocês Ir lá conferir Que vocês vão gostar muito Que é a música Camisa 30 Que é referência ao Messi Tá ligado? Lionel Messi Do Paris Saint Germain A música chamada Escolhas Também que é um love song Cantado, pá Com piano bonitinho, pá É uma das que eu gosto até mais Do álbum E a música Falsos Que eu fiz com a parceria com o meu amigo O MC Kenny Tá ligado? Então Pros falsos aí de plantão Pros haters Vai lá ouvir essa música aí Vai E é isso Vamos conferir o corre do Hungria aqui Tá ligado? E é isso aí Não Antes Deixa eu só tomar um golinho de café aqui Preto e gostoso como eu É isso Vamos conferir o corre do Hungria Fé Desliga esse celular Vem ver como a lua tá Linda Não precisa fotografar Guarda esse momento só na memória Foi a última vez que você viveu A última vez que você se apaixonou A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor Cê já ouviu falar de amor? Amor Tá tudo tão vazio, né? Mas hoje você não vai sentir frio, bebê Todos eles querem seu corpo Mas não vê o que é mais interessante em você Yeah Olha dentro dos meus olhos Fala Quero ouvir você Sua vida é complicada Explica Quero te entender Hoje tá um tédio Eu te levo pro rolê Te dar um, dois, uma serva pra espairecer Yeah E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção Um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor Mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que você viveu A última vez que se apaixonou A última trança cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor Cê já ouviu falar de amor? Amor É foda, né? Eles falam, 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 falam Mas no final nunca dizem nada Eles pagam, 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 pagam Mas no final nunca valem nada Te trataram feito bijuteria Baby, você é uma joia rara O amor deles foi só teoria Agora vou te mostrar na prática Sei que é complicado confiar Seu coração tá calejado Desculpa, mas vou ter que te falar Cê tava com os caras errados Vem que eu te faço esquecer suas frustrações Sou a resposta de todas suas interrogações E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção Um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão E antes de te jogar no colchão Não me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor Mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que você viveu? A última vez que se apaixonou? A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor Amor Você já ouviu falar de amor? Amor Desliga esse celular Vou ver como a lua tá Linda, não precisa fotografar Guarda esse momento só na memória Só na memória Só na memória Com o cara errado Braba E na moral Qual foi a última vez que você fez amor? A frase do cara, mano O cara esculacha, tá ligado? O cara esculacha Quando ele lança Love Song Ele esculacha Quando ele lança uma bagulho A ver com vivência Ele esculacha O cara é muito bom O cara é muito bom, mano O hongria é o cara O hongria é o cara Tá ó Tempos aí na cena Tempos Tá ligado? E cada track que ele lança É uma pedrada É uma pedrada Tá ligado? Ele não é o Zé Felipe não Mas segura que lá vem pedrada O cara esculacha E é isso, rapaziada Mais um react aí do Mano Fer Tá ligado? Deixa aí nos comentários Quem vocês querem Que eu traga aqui pro canal O react Escreve aí o nome do artista O nome da música Pode ser famoso Pode ser internacional Pode ser independente Pode ser o que for Deixem aí nos comentários Conferem o meu álbum Tá ligado? Looked in the studio E tamo aí Uma ótima tarde de sexta-feira Com vocês, né? Porque eu tô gravando na sexta Né? E é isso Fer, tamo junto Já é, família? Tchau